Uma discussão, dessa vez em Governador Valadares, quase terminou em tragédia neste domingo no bairro de Santo Antônio. O suspeito da ação criminosa continua sendo procurado. O Tomás está chegando para falar sobre isso. O que aconteceu lá no Santo Antônio, hein, Tomás? Rapaz, a confusão bate-boca que evoluiu aí, Nico, em ameaça de morte. Segundo informações, a polícia militar fez até um rastreamento na tentativa de encontrar um homem que é o suspeito de ter atirado e esse tiro atingiu um prédio da rua 10, né, a parede do prédio na rua 10, lá no bairro de Santo Antônio. Por quê, Nico? Ele iniciou-se um bate-boca, um bate-boca entre a mulher e esse homem que, segundo informações do boletim de ocorrência, é pai do filho dela. E aí, nessa discussão acalorada, ele sacou uma arma que, no boletim, diz ser uma garruxa, esse homem efetuou um único disparo que atingiu lá a parede do prédio, portanto, não atingiu a senhora, mas esse caso deu entrada, deu entrada, né, com o boletim de ocorrência como tentativa de homicídio e os militares da Companhia 160 fizeram um rastreamento na região e esse homem não foi encontrado. Então, portanto, um bate-boca aí que quase termina em uma tragédia, logicamente, envolvendo mais uma mulher, né, um feminicídio que poderia ter acontecido e a polícia militar agiu muito rápido aí para tentar encontrar esse homem. Ele não foi localizado, mas apazigou, pelo menos, a situação no domingo lá no bairro, aqui, né, no bairro de Santo Antônio, Nico. Tido, né, temos grandes amigos ali no Santo Antônio, quase terminou em morte, né, querendo levar os meninos para ir lá comer uma maçã de peito lá no Galego, mas quer essas confusões? Eu não vou, não. Esperar apaziguar um pouquinho, Tomás. Obrigado por sua informação aí.